Olá, meu nome é Odenir do Grupo de Dança, aqui comigo é a Regina Garcetti. A gente vai fazer uma aula de samba baseada no vídeo da Carla Catayama e do Adriano. Dessa vez a gente não vai usar o passo da aula passada, a gente vai só começar fazendo o gancho e vai entrar nesse passo que vocês estão vendo, que a gente chama de pica-pau. Como é que a gente faz esse passo? Fez o gancho, a gente vai entrar como se entrasse num balanço. E dessa lateral que a gente entrou no balanço, a gente vai conduzir a dama para que ela pise atrás. E a gente vai pulsar. O que significa pulsar? Essa movimentação que parece que a gente está pulando, mas se vocês olharem um pouco a minha cabeça ou a cabeça dela, vocês vão ver que não tem tanto salto e tanta movimentação. A gente tem um sobe e desce, mas é muito pouco. O principal desse passo é essa pulsação e essa marcação da ponta do pé no chão, que é o que vai fazer a característica do nome ser pica-pau. Então, mais uma vez, aproveita para dar like aí, que ajuda muito a gente, torna a gente mais relevante e mais gente vai ver a aula de dança, gente. Valeu, obrigado. E aí 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 E aí